Oi, meus amores! Vamos iniciar mais uma semana. Agora, nós vamos iniciar nossas atividades com a nossa aula de formação humana de FHU. E nós vamos realizar nossa virtude. Nossa virtude do mês mudou. Era a generosidade e agora nós vamos trabalhar a sinceridade. E o nosso objetivo desta semana é conto coisas boas aos demais. Então, eu conto coisas boas aos meus amigos, às minhas pessoas queridas, aquelas pessoas que eu gosto de conversar. Eu conto somente coisas que alegram o coração da pessoa. Coisas que deixam a pessoa feliz, satisfeita em ouvir, que não vai deixar o dia daquela pessoa triste, que não vai deixar aquela pessoa magoada. Eu sei que tem dias que nós estamos com vontade de chorar, de contar coisas tristes. Mas, neste dia, eu preciso pedir para alguém. Mamãe, papai, tia, tio, posso conversar um pouquinho com você? Mas, do contrário, devemos sempre procurar falar coisas positivas. Coisas boas, coisas que o próximo gostaria de ouvir. Porque eu falando coisas boas aos demais, eles sempre vão falar coisas boas para mim também. Então, se eu chegar em algum lugar alegre, contando coisas boas, todo mundo vai ficar alegre e vai somente me contar coisas boas. E vão esquecer os problemas. Agora, se eu chegar já triste, chorando, todo mundo vai ficar triste e preocupado comigo. Então, eu sempre tenho que contar coisas boas, usar a minha virtude da sinceridade. Sempre falar a verdade com carinho, com atenção, com jeitinho, para não magoar o meu amigo. Porque se eu chegar e falar, ah, fulaninho, você hoje está muito feio. O meu amigo vai ficar muito triste. Por mais que eu ache aquela roupa dele feio, ele gosta daquela roupa. Então, eu não posso falar isso para ele. Combinado? Nós vamos pintar a virtude que tem a data do dia 01 do 6. Olha que legal. Aonde tem, olha, a Magali com cebolinha e a Mônica com cascão. Vamos pintar o gramado, pintar eles bem bonitos, posso pintar o fundo. Olha que legal. E aqui atrás, tem uma atividade para nós realizarmos, que fala assim. Vamos lá? Pinte a figura com capricho. Com a ajuda da professora, marque com um X as palavras que indicam sinceridade. Temos aqui, verdade. Verdade indica sinceridade? Sim, a Tia Flaviane acabou de explicar. Falar a verdade com carinho, né? Com sinceridade. Mentira. Mentira indica sinceridade? Não. Covarde. Ser covarde indica sinceridade? Não. Jamais. Acusar. Eu ficar falando que o fulano fez aquilo, também indica sinceridade? Não. Ajudar. Ajudar. Ajudar indica sinceridade? Eu não acuso, eu ajudo, eu ensino. Então, vamos fazer um X. Alegria. Alegria indica sinceridade? A Tia Flaviane acabou de falar que quando eu chego em algum lugar alegre, as pessoas ficam alegres. Vamos fazer um X, então? Trapaça. Eu trapacear alguém indica sinceridade? Não. Valentia. Valentia indica sinceridade? Mostrar uma pessoa valente para estar ali apoiando seus amigos, apoiando sua família. Coragem. Coragem. Quem é valente tem coragem. Então, indica sinceridade. Combinado? Vamos fazer um X, então, em verdade. Ajudar alegria, valentia e coragem. Peça ajuda para um responsável completar com você. Preencha o seu objetivo familiar com o papai e a mamãe. E enviar para a Tia Flaviane, que no final da semana eu vou ver a avaliação. Se foi carinha verde, amarela ou vermelha. Combinado? Boa semana e boa virtude. Atenção para os beats da semana. Artista Alfredo Volpe. Mulata. Menina de laço de fita. Casas. Fachada. Fachadas. Mastros. Bandeirinhas. Ogivas. Bandeirinhas com mastros. Bandeirinhas. Bits de imagens pontos turísticos. Memorial América Latina, São Paulo. Estrela do Mar. Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Teatro do Auditório. Teatro do Auditório Ibirapuera. Escultura do Aeroporto de Cumbica. Casarão Camilos de Matos, Ribeirão Preto. Palacete Franco de Melo. Palacete Franco de Melo, Avenida Paulista. Seis em seis. 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 Doze. Dezoito. Vinte e quatro. Trinta. Trinta. Trinta e seis. Quarenta e dois. Quarenta e oito. Cinquenta e quatro. Trinta e quatro. Sessenta. Atenção aos bits de quantidades de seis em seis. Seis. Doze. Dezoito. Vinte e quatro. Trinta. Trinta. Trinta e seis. Quarenta e dois. Quarenta e oito. Cinquenta e quatro. Sessenta. Bites de palavras. Vela. Vida. Avenida. Caveira. Vitamina. Vermelho. Vulcão. Vassoura. Vestido. Veado. Vestido.